o salve-salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui mano chegando para trazer mais um vidizão de PUBG New State New State que eu vou estar trazendo agora direto aqui lembrando que tá com essa promoção esse evento né onde você vai tá ganhando os códigos para você tá pegando aí itens aqui dentro do jogo e hoje mano atualizou tô gravando esse vídeo aqui pela parte da madrugada na meia-noite 22 agora acabou de atualizar vamos ver que eu já peguei aqui vou tá mostrando para vocês como vocês vão tá resgatando esse código aqui ó é esse aqui onde você vai tá ganhando essa caixinha aqui o que a caixa ó grátis para você bilhete da caixa de Han Han book é um boquete descobrindo eu não sei ainda falar o nome certinho mas é essa handbook aqui você vai tá pegando tá são duas caixinhas desse aqui dois bilhetes dessa caixa com que você vai tá pegando é através daquele código vizinho que eu gravei no último vídeo eu vou tá mostrando para vocês o link vai tá aqui aqui na descrição para você aliás eu vou deixar o código aqui na descrição desse vídeo e um link para o site para você tá resgatando mas caso você queira ficar por dentro é só você acompanhar as páginas oficiais aqui do jogo do clube de New State tanto Facebook como o Instagram e como Twitter do New State né que tá sendo divulgado todo dia até o dia dois se eu não me engano vamos dar uma olhada lá na página essa aqui é a página tá deixa eu mostrar aqui o bem grandão para vocês eu tô agora estou espelhando direto a tela do celular então esse aqui é o código o segundo código tá do segundo dia de lunar new year cupom events to handbook credit test a nota que inglês vão encantar o código é esse aqui ó 20 lny 22 New State esse é o segundo código o primeiro para quem perdeu aí o primeiro código foi esse aqui de baixo que tá aqui eu vou descer aquele dia um que foi esse get frozen 31 mundo tá esse aqui foi o primeiro né e agora esse aqui é o segundo beleza então no segundo aqui tá aqui esse código vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado você copia ele e vai entrar aqui no site que o New State Publish Reden aqui eu resgatar código de cupom entrou aqui dentro você vai girar aqui ó a gente mostrar para vocês aqui ó o bom aqui você vai colocar o código tá aquele código lá que tem você vai entrar ó vamos voltar aqui você vai copiar esse código que tá aqui em cima tá necessidade de copiar aqui pelo celular pelo celular é mais difícil de copiar mano ó tem que copiar tudo aí um detalhe uma certidão aqui para vocês eu copiei ele todo eu vou aqui mais grande aqui para vocês verem copia ele todo eu vou rolar aqui eu eu vou aqui nos comentários e nos comentários eu colo ele todo aqui eu já tava até colado aqui ó e aí você rola aqui para cima e pega só o código agora e vai ficar mais fácil você copiar o pronto aí agora que eu peguei só o código tá vendo ali ó ó deixa eu tá pegando tá ali eu copiar né aí agora vem aqui eu copio ele dessa aqui e agora eu venho aqui clico no link New State esse link vai estar aqui na descrição do vídeo você clicou vai entrar aqui nessa página e aqui você vai colar aqui o código do cupom beleza pronto Ah o ID da conta que foi o vídeo que eu fiz passado como é que eu pego o ID da conta volta lá no New State vem aqui nas configurações também deixa eu a gente tá aqui agora que agora bagunçou tudo aqui entra aqui nas configurações aqui do New State vai entrar vai aqui em configurações nas configurações aqui tá em cima aqui ó copiar pronto código copiado para transferência esse código que tá aqui no ID da conta copiar ele agora eu vou voltar lá pronto copiei ele agora eu venho aqui no ID da conta clica aqui e seguro Olá pronto colei marca caixinha ali não sou robô Marco que ele tá pedindo aí no caso aqui tá pedindo pontes no seu pode ser que esteja diferente tá então vou marcar se não tiver ponte são três ponte Ok resgatar pronto resgatar como eu já resgatei por isso que dessa mensagem aqui ó este cupom não pode ser resgatado várias vezes que eu já resgatei o meu tá E aí você vai entrar aqui no seu público aí agora você vai ficar aqui no envelopezinho e vai estar aqui já aí só você clicar em receber pronto obtido aí com sucesso essas duas caixinhas bilhete bilhete de caixa Hancock beleza só que para continuar um fechar aqui e vamos lá agora no nosso inventário para ver aí essa caixa que a gente pegou beleza a gente pegou cadê ela aqui deixa ver onde é que veio parar ainda tô meio perdido aqui né que não como é que você vai vir aqui ó nesse íconezinho aqui em cima aqui ó embaixo do carro aqui ó no cima e embaixo do carro tem aquele reloginho aí aqui tá a caixa de hambúrgui que eu ganhei eu ganhei duas né então posso abrir aqui embaixo aqui ó abrir eu posso escolher aqui abrir com um com isso aqui ou aqui com ela então eu vou abrir com ela bora lá vamos abrir aqui é primeiro eu vou mostrar o que dá caixinha tem um tênis e vou tentar mais um e lá eu venho aqui a referência longa mulher tem um emote o belezinha o código tá aí na aqui na descrição e amanhã mano eu vou tá melhorando aqui conforme eu for gravando os vídeos vou tá trazendo melhor aqui tá vou fazer um melhorzinho aqui para vocês eu tô aprendendo ainda aqui sobre o pôr genio State né para tá trazendo para você essas novidades e é um jogo mobile tá ele é 100% mobile tá da hora montar eu tô gostando de jogar ele mandou treinando tá bom só isso galera esse é o vídeo para vocês tem curtido deixa seu like aí para fortalecer se inscreve no canal ativa notificação se tu quer saber se inscrever mais sobre o público gente vai tá trazendo aí novidades de espaço e tudo mais quem sabe até um sorteio de algumas coisinhas aqui dentro desse joguinho Beleza tá isso vou ficando por aqui eu sou uma ponte fiquei feliz com Deus e eu fui valeu